Olá, criaturinhas do mar, beleza? Hoje eu vou falar pra vocês sobre uma lenda fantástica que fala de uma sereia que é uma santa Se você já achou interessante, já deixa o like aí embaixo, beleza? E vocês vão ver como isso é incrível Mas antes, roda a vinheta Vai! Então, vamos nessa Hoje nós vamos falar sobre a Santa Muge que é conhecida como a Santa Sereia Pois é, cara, é meio confuso assim Como que uma criatura mágica uma criatura que muitas pessoas que são da religião cristã católicos e tal, não acreditam Como assim ela é uma santa? Essa lenda se originou lá nos países de Gales que é uma região perto da Inglaterra meio como Escócia, sabe? Cornualha, essas coisas E lá era o comum, muito comum os marinheiros, os navegantes falarem que viam sereias constantemente porque aquele lugar era muito habitado por criaturas do mar pelas sereias, pelos meros pelos selkis também, sabe? Que eu até já mencionei aqui no canal Pra quem não lembra o que é um selkie Aqui, ó, no card, ó Então era muito comum os marinheiros verem esses tipos de criaturas Só que existia uma lenda de uma sereia que acabou sendo canonizada, sabe? Ela foi tida como uma santa representada na Igreja Católica porque ela meio que abdicou da sua vida pagã digamos assim, sua vida pagã como uma sereia como uma figura pagã, sabe? Pra ascender aos céus É meio que por isso que ela foi canonizada, digamos assim Dizem que essa sereia, que ficou conhecida como Mugen Ela era uma garota normal que se chamava Liban que morava numa região costeira naquela região Mas dizem que houve uma inundação nessa vila onde ela morava E ela ficou presa dentro de uma caverna Uma caverna, assim Sabe aquelas cavernas de H2O? Que é uma caverna perto da praia que acaba criando uma lagoazinha? Então, ela ficou presa numa caverna daquelas com o seu cachorrinho de estimação Ela ficou lá, assim, presa quase se afogando junto do seu pobre cachorrinho E ela já tava beirando a morte quando ela pediu pra alguma deusa das águas ou algum deus marinho pra que, pelo amor de Deus transformasse ela em alguma criatura do mar ajudasse o pobre cachorrinho dela ou então que levassem logo a alma deles porque ela não aguentava mais ficar naquele sofrimento Então, tendo pena dela uma deusa das águas transformou ela numa sereia e elas transformaram o cachorrinho dela em uma lontra Bom, em algumas regiões falam também que ele se transformou numa foca Eu gosto dos dois porque lontras e foca são bem bonitinhas E aí, ela acabou se tornando uma sereia e ficou vivendo lá no fundo do mar e tal e salvava pessoas que se afogavam e tal Até que, ela foi capturada por alguns monges que estavam andando de barco por ali andando de barco, assim que vai que estavam navegando por ali, sabe? Foi um monge chamado Beoc que estava numa missão imposta pelo Papa que devia sido despachado pelo Bispo de Bangor para se consultar com o Papa em Roma naquela região Então, nossa, ele ia fazer uma grande travessia, né? Enquanto eles estavam navegando eles ouviam uma voz assim, uma voz maravilhosa ecoando no mar, sabe? E essa voz era uma voz de uma mulher uma voz de uma sereia que, com certeza, era a Libã E enquanto ela cantava ela fazia um pedido estava pedindo para que eles a levassem para a terra de Iver-Olarba para que ela pudesse ver uns homens santos e meio que se conectar com Deus e ser abençoada Vou até ler um texto aqui da canção que ela dizia enquanto ela estava lá falando com eles Sou eu que estou cantando Eu não sou nenhum anjo mas sim Libã filha de Elkadi e por trezentos anos tenho vivido nadando pelos mares e eu te imploro para me deixar encontrar os homens santos de Bangor no Iver-Olarba Eu oro para que você diga a Kongal o que eu disse e deixe que todos venham com redes e barcos para me tirarem do mar Ou seja ela era uma sereia que não queria mais ser sereia ou então que estava cansada daquilo Até porque ela viveu mais de trezentos anos nadando pelo mar perambulando por lá Ou ela era imortal Ou ela estava prestes a morrer e queria logo descansar e ser abençoada para ter certeza de que ela ia ascender aos céus Pelo menos foi isso que eu interpretei Então os homens viram ela e capturaram ela botaram ela dentro do barco Então eles foram até os aldeões e eles decidiram o que iriam fazer com ela Para ela foi dada duas opções Ou ela morria na hora imediatamente e subia aos céus Ou ela esperaria mais de trezentos anos e ascenderia aos céus também E ela preferiu morrer logo agora e se livrar logo descansar logo para a sua alma ser liberada lá para os céus E depois disso ela foi tida como uma santa Ela virou uma lenda naquela região e deram o nome dela de Murgen que Murgen naquele inglês arcaico significa nascida do mar Ela até se mistura com algumas lendas de outras sereias como por exemplo a sereia de Xenor que eu vou falar aqui depois em outro vídeo que é uma sereia que também ficou bem famosa porque ela tem uma cadeira com um desenho dela numa igreja lá mas não elas não são as mesmas Agora a sereia Murgen ela tem uma representação numa das pinturas das igrejas de Beoc lá na Irlanda Então olha que incrível existe uma santa sereia Só que ela meio que nunca foi ela nunca foi considerada realmente uma santa sabe Os católicos sempre tratam Ah, isso é só uma história isso é besteira ela nunca existiu de verdade Bom Sabe-se lá, não é? Eu acho muito incrível essa história da santa sereia uma grande representatividade sabe É uma pena que ela não é realmente considerada uma santa porque com certeza a sereia é uma padroeira minha né E ela, sabe poderia ser uma santa que protege os navegantes e pessoas que ficam perdidas no mar não é? E existem vários livros que contam falam mais sobre essa história só que na minha opinião eu sou suspeito pra falar disso sabe mas na minha opinião o melhor livro que fala sobre essa lenda é esse aqui Quando as sereias choram da Mirella Ferraz Ah, eu sei eu sei que eu sou suspeito pra falar porque a Mirella é minha amiga né mas cara olha eu garanto pra vocês esse daqui é um dos melhores livros de sereia que existe no mundo na moral sério a Mirella a gente conversa muito sabe e a gente sabe o que a gente gostaria de ler numa história de sereias a gente não quer uma história bobinha como sabe existem outras trocentas histórias de sereias por aí que é basicamente a mesma coisa é uma sereia que sai da água porque tá apaixonada por algum cara e sei lá sofre com algumas coisas de adolescente não essa aqui não isso aqui nossa cara existem muitas coisas legais aqui existem vikings ó tem até um navio viking aqui ó existem guerras existem sereias né cara a representação das sereias nesse livro é muito incrível as sereias aqui elas não são aquelas mulheres sedutoras do mar que destroem navegações nem nada do tipo não elas é como se elas fossem tipo entidades da água sabe elas protegem as águas do mundo protegem os seres das águas protegem também pessoas que né gostam da água que querem preservá-la e um spoiler tá isso vai ser um spoiler eu estou nesse livro a Miri ela fez um personagem aqui que ela declaradamente disse que foi inspirada em mim é um personagem assim que tem uma pontinha mas uma pontinha assim bem bem relevante assim digamos assim é um tritão que tem aqui nesse livro e enfim foi baseado em mim você já teve um personagem baseado em você no livro? eu posso dizer que tive agora é uma pena que esse livro não está mais em circulação pelo menos eu nunca mais vi esse livro está meio velho se eu não me engano é de 2014 ou é 2013 eu não me lembro agora só sei que honestamente de novo eu sou suspeito para falar mas é um dos melhores livros que eu já leio na moral depois eu vou fazer uma resenha para vocês contando a história direitinho dele beleza? então é isso gente essa foi a lenda da sereia emoji espero que tenha ficado clara para vocês espero que eu não tenha sabe deixado vocês meio confusos depois eu trago outras lendas sobre sereias aqui no canal e depois eu também falo como que as sereias influenciam na religião católica enfim todas as religiões do mundo ok? então é isso se você curtiu esse vídeo dá um like aí embaixo se inscreve no canal compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam dessas coisas medievais e depois eu trago notícias e histórias legais sobre sereias aqui no canal beleza? então é isso até mais galerinha bye bye tchau 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 tchau